Não é apenas de jogos novos que vive o mercado de games. Todos os anos temos o relançamento de títulos do passado, seja ele na forma de remakes ou remasters. Enquanto remakes reformulam o jogo por completo, os remasters são apenas o jogo original com algumas poucas melhorias, como gráficos melhores e opções extras. Em 2021, tivemos um ano recheado de remasters. Confira a seguir os 5 melhores relançamentos que chegaram aos consoles mais modernos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá? O RPG de ação da Square Enix lançado em 2010, recebeu uma nova versão este ano para o PlayStation 4, Xbox One e PC. Aproveitando o sucesso de sua sequência, Nier Automata Replicante modifica o seu sistema de combate e adiciona algumas boas novidades que agradam aos fãs do original. A melhor adição é o conteúdo extra que havia sido removido do lançamento original do game. Assim, jogadores podem aproveitar uma nova sidequest e um final inédito que ajuda a ligar o game à sua continuação. Clássico RPG dos anos 2000 retorna com gráficos melhores e agora é disponível para consoles. Diablo 2 Resurrected inclui a aventura principal e sua expansão, Lord of Destruction. Diablo 2 Resurrected é um RPG de ação que antes era exclusivo dos PCs. Sendo parte da lendária franquia Diablo, no game, os jogadores escolhem uma das classes disponíveis e partem em uma missão para derrotar Diablo. A nova versão do game introduz melhorias visuais e sonoras, além de oferecer todas as cutscenes do original refeitas com nova tecnologia. Diablo 2 Resurrected está disponível para Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series, Switch e PC. O TecTudo produziu um review do título que você pode conferir no nosso site. A série Crysis retorna aos consoles com versões remasterizadas de seus games. Após o lançamento no ano passado do primeiro game da franquia, Crysis 2 e Crysis 3 chegam com gráficos melhorados em outubro para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Além disso, o jogo pode ser jogado através do Playstation 5 e da Xbox Series que através da retrocompatibilidade utilizará o poder extra dos consoles para fornecer visuais mais limpos. A trilogia de remaster de Crysis permitirá que os jogadores experimentem o modo single player dos originais com algumas melhorias na inteligência artificial de inimigos e jogabilidade melhorada. Para comemorar o aniversário de 35 anos da franquia Zelda, a Nintendo decidiu relançar Skyward Sword, originalmente lançado para a Nintendo Wii, em seu novo console, o Switch. As novidades da versão HD de Skyward Sword são gráficos melhorados e uma opção extra de jogabilidade. Com a possibilidade de utilizar o Joy-Con com movimentos, igual no Nintendo Wii, também é possível utilizar o Pro Controller para controlar Link de um jeito mais tradicional. Além disso, diversas mudanças foram feitas no game para ajudar a experiência a ser ainda mais prazerosa. Skyward Sword HD é uma divertida experiência para os donos do Nintendo Switch e fãs da franquia. Assim como no caso de Skyward Sword HD, a SEGA também decidiu relançar uma aventura do Ouriço Azul que era exclusiva de Nintendo Wii. Sonic Colors Ultimate é uma versão HD do game de 2010 que está agora disponível para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. Com gráficos mais bonitos, adições extras à jogabilidade e bons remixes, Sonic Colors Ultimate permite que os jogadores possam aproveitar uma das experiências mais divertidas dos personagens nos últimos anos. E aí, curtiu a lista? Você conseguiu experimentar algum desses remakes? Conta aí pra gente e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.